Com a economia do país praticamente parada durante esses quatro meses provocadas pela pandemia, o ramo de agências de viagens também sofreu o impacto de não faturar com as vendas. Uma situação difícil para quem busca se reerguer agora. Após o setor, está autorizado a volta das atividades. Uma coisa, a economia realmente parou. A movimentação foi, no nosso segmento, foi a praticamente zero. Quem viajou foi uma extrema necessidade por uma questão de saúde ou por um compromisso realmente inadiável. E a gente esperava que fosse uma coisa mais rápida e nós já estamos com quatro meses, passamos já de quatro meses e agora que a gente está começando lentamente a retomar nossas atividades. Só que nessa agência de viagem a perca foi de 80% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o proprietário. O ponto positivo foi que os clientes resolveram não cancelar nada em alguns pontos e resolveram guardar os seus créditos para momentos futuros. Já está com cinco anos que a gente percebeu que o brasileiro já compra seu pacote para viajar, mas no futuro, seis meses, um ano até. Então muitas vendas já tinham sido feitas e graças a Deus houve a compreensão das companhias aéreas em relação a suspender esses pacotes, como também houve a compreensão dos passageiros e não pediu reembolso. Eles ficaram com suas viagens garantidas para assim que voltassem à normalidade, eles vão ter esse crédito para usar, inclusive, tanto para o destino que eles já tinham comprado, como para outro destino baseado no valor que ele vai comprar. A expectativa ainda preocupa, pois a espera é que as poucas viagens que aconteçam sejam aqui dentro do país mesmo. Acredito que neste 2020 a gente vai chegar a realizar viagens dentro do Brasil, por conta de fechamento de fronteiras. Então o Brasil tem fechamento de fronteiras com todos os seus vizinhos da América Latina e Europa nem se fala. O que nós estamos aguardando agora é a questão do trabalho das empresas de ônibus locais, no caso, para poder a gente fazer o nosso pacote terrestre. Porque a gente sabe que a procura já estava muito grande em relação a destinos no Piauí. Sete Cidades, Pedro II, Seda Capivara, o Quênio dos Vianas, são lugares hoje, como o Quênio do Puti, que já são bastante procurados. Então o nosso trabalho também vai focar muito em relação a esse trabalho, para aproveitar e mostrar o Piauí para o Piauíense que não conhece ainda. Agora é continuar trabalhando na volta da normalidade e oferecer aos clientes toda a segurança necessária. Nós já estamos todos com o pacote preparado, inclusive para montar para quem deseja um destino que não esteja ainda no nosso portfólio. E quem quiser ir às agências, nós estamos obedecendo todo o protocolo, higienização, distanciamento. A gente está seguindo todo o decreto municipal que segue as regras estaduais e todas as autoridades da saúde mundial. A gente está tomando precauções com relação a colocar álcool gel, de colocar face shield, de colocar tapete sanizante, de colocar máscara para todo mundo. Então todo mundo que começa a trabalhar vai observar esses cuidados. Todo cliente que entrar com a gente também vai ter que ter essa observação.